1971. Foi em uma noite deste ano que pai e filho fugiram para a floresta em plena guerra do Vietnã. A mãe e outros dois filhos morreram no ataque à casa onde moravam. Desde então, eles viviam nesta cabana, construída em uma árvore a 40 quilômetros da civilização. Eles se alimentavam de animais caçados na região e vegetais cultivados em uma pequena horta. Outro filho do homem, que sobreviveu ao bombardeio, descobriu o paradeiro dos dois e tentou várias vezes convencê-los a voltar à civilização. Mas a dupla sempre negou a ajuda. Eles só foram retirados porque o pai, hoje com 82 anos, está com a saúde debilitada. Resta saber como eles vão se adaptar à sociedade depois de tanto tempo isolados.